Outro dia conversando com uma amiga, eu estava dizendo pra ela que comprar na Vivar é muito mais do que uma compra. É uma experiência que a gente tem aqui, porque ela estava comentando comigo que estava precisando de um colchão e que foi em várias lojas, não foi bem orientada, que ela não sabia o que fazer pra comprar o colchão certo. Porque tu entra numa loja que não tem um atendimento como a Vivar tem e tu não sabe nem o que tu vai levar pra casa, não é? E como a gente sabe que uma boa noite de sono é tudo na vida da gente, eu estou aqui hoje na Vivar da Casimiro de Abreu, aqui no VIP, pra conversar com o Odair sobre a experiência de comprar um colchão na Vivar. O que nós temos que levar em consideração? Tudo bem, Odair? É muito mais do que uma compra aqui na Vivar, não é? A gente vive uma experiência, não é? Exatamente, Carmen. É como tu fala, é uma experiência e a gente tem a oportunidade de fornecer isso pro cliente. Essa é a nossa ideia. Porque colchão não é só colchão, tá, Carmen? Se não, basta tu ir ali e comprar um colchão. E deitar, escolher, muitas vezes pelo preço até mesmo. Então tem que levar em consideração muitos fatores. Porque lá na nossa residência, talvez o colchão seja um dos itens que é mais relacionado à nossa saúde. Com certeza. Então pra te ver a importância disso. E o que tu falava da tua amiga ali, que ela foi escolher um colchão e teve uma certa dificuldade, ela não é exceção. Isso é muito comum. As pessoas chegam na Vivar hoje falando também que fazem a sua pesquisa e chegam muito confusas. Porque tem muita opção, muita marca, muito produto diferente. E eu acho, até vou mais longe, Odair, eu acho que a Vivar foi pioneira nesse conceito, não é? Eu acredito, gente, na minha concepção, tudo começa ali. A tua saúde, o teu dia. Tu tendo um bom descanso, eu acho que tu fica imune a muitas coisas. Com certeza, Carmen, isso é que importa. E por que na Vivar é tão fácil fazer essa escolha, tá, Carmen? Porque na verdade, assim, aqui nós entendemos e nós trabalhamos com uma única engenharia, tá? E ela é considerada a melhor hoje. Pra gente ter uma ideia, assim, ó. Num produto da Vivar, tá? Nós dispomos de uma única engenharia, que é esse sistema de molejo Miracóio. Que é considerada hoje a melhor tecnologia a nível mundial. Então, 70% de um produto da Vivar, que é isso aqui, um colchão nosso, ele é composto por dois pilares fundamentais, que é a tecnologia e a qualidade. A tecnologia, Carmen, é justamente essa questão que gera a ergonomia, que é onde você vai se deitar e o colchão vai respeitar as curvas do seu corpo. Já a qualidade é por quanto tempo essa ergonomia vai se manter. Então, por isso da importância, por isso que ele representa 70%. Então, em todos os colchões da Vivar é assim. Já esses 30% restantes é superficial. Superficial porque está na superfície e é de sua escolha. Então, a sua amiga lá na Vivar seria muito fácil pra ela. Ela iria escolher entre o firme, o médio e o plush. Porque isso não vai interferir em nada a qualidade da ergonomia. O conforto que tu escolher, ele não interfere na qualidade. Então, por isso que é legal a pessoa vir, ela vai entender isso e vai ter três opções pra escolher. É muito simples. E essas opções, elas lhe dão tudo o que eu te falei ali em termos de ergonomia, qualidade, durabilidade. E isso é o que faz a diferença. E o que eu gosto muito da Vivar, e agora é uma opinião minha, é essa transparência que vocês têm na hora de auxiliar o cliente. Porque a gente sai daqui seguro, sabendo que está levando um produto de primeiríssima linha pra casa, não é? E que vai se adequar perfeitamente ao teu tipo físico, não é? Ao tipo de conforto que tu queres, não é? É isso mesmo, Carmen. A gente pensa muito nesse sentido, porque o segmento do colchão, o cliente vai comprar uma situação da qual ele não está vendo o que tem por dentro do colchão. Então, na Vivar, nós temos, inclusive, como demonstrar a questão da maquete, de todas essas situações, que são as experiências que tu falava lá no início. Do cliente vir na loja, poder deitar e poder conhecer o que tem por trás de tudo isso. E experimentar, como eu experimentei semana passada, que é uma chama maravilhosa, não é? Exatamente. Não é só um produto bonito, ele vai poder conhecer o que tem por dentro, conhecer de onde vem, porque nós importamos as matérias finas de vários países do mundo. A tecnologia de molejo dos Estados Unidos, tecido da Bélgica, engenharia de espumação da Alemanha. Então, tudo isso reflete na qualidade que o cliente está levando pra casa. É isso aí, gente. A Vivar é uma empresa que prima pelo respeito ao seu cliente. Eu chamo isso de respeito ao cliente, não é? E a gente se sentir respeitado e valorizado na hora de fazer uma compra tão importante, porque o colchão é uma compra fundamental, não é? Porque a partir do colchão que tu usa e da boa noite de sono que tu vai ter, é que tu realiza muitas coisas no outro dia. Eu acho que isso é que nos encanta e é isso que faz essa empresa estar cada vez mais forte. Obrigado, Carmen. Com certeza é isso mesmo. Semana que nem quero estar aqui pra falar contigo de novo. Com certeza. Muito obrigado.